Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, como nós estamos aprendendo sobre pontuação, eu coloquei pra vocês algumas frases e os pontos aqui pra gente saber colocar na frase certinha, tá? O ponto de interrogação, que é esse aqui, ele é usado quando queremos fazer uma pergunta, tá bom? Então, ponto final é usado quando queremos declarar alguma coisa. Terminei de falar? Ponto final. Ponto de exclamação é usado quando queremos demonstrar sentimentos como espanto, surpresa, admiração, medo, alegria. Olha só, nessa primeira fase aqui, ó, eu quero terminar essa frase com espanto, alegria. Por exemplo, olha, é o bombeiro. Então, eu vou usar o quê? Exclamação. Eu gosto de sorvete de chocolate. Pronto, terminei. Ponto final. Nessa frase. Qual? Qual o seu filme favorito? É uma pergunta, eu quero perguntar. Qual o seu filme favorito? Eu vou usar qual ponto? De interrogação. Nessa aqui. Amei meu brinquedo novo. Exclamação. Amei meu brinquedo novo. Alegre. Essa aqui. Meus queridos alunos, estou com saudades. Eu vou usar o quê? Ponto final. Falei o que eu queria dizer e terminei. Nessa aqui. Não vou tomar banho agora. Exclamação. Espanto, não é? Agora, essa aqui. Quem quer ser o meu amigo? Estou fazendo uma pergunta. Quem quer ser o meu amigo? Eu vou usar o quê? Interrogação. Agora, vamos para as atividades. Língua portuguesa das páginas 153, 154 e 155. Atenção. Na 153, nós vamos fazer só essa número 3, tá bom? A número 4, nós não vamos fazer. Vamos fazer em um outro momento, numa live, tá? Que vai ser melhor em live. Então, vamos para a número 3? Eu gravei para vocês um vídeo legal da pontuação, sobre os sinais de pontuação. Alguns sinais de pontuação que nós estamos aprendendo, tá bom? Então, vamos para a número 3? Está pedindo para a gente pontuar as frases a seguir, de acordo com a leitura do seu professor. Então, eu vou ler, vocês vão pontuar e depois nós vamos ver se ficou certo, tá? Vamos lá? Vou ler a primeira frase. Pelo modo que é para eu fazer a leitura, eu acho que você vai saber o ponto que você vai colocar. Meu time marcou um gol. Meu time marcou um gol. Meu time marcou um gol. Está chovendo? Está chovendo. Está chovendo. Olha só. Agora, quem colocou na primeira frase o ponto final? Certo. Na segunda frase? Exclamação. Na terceira? Interrogação. Pergunta. Na quarta? Interrogação. Na quinta? Ponto final. E na última? Na sexta frase? Exclamação. Olha só. Vamos para 154 agora. Número 5. Você vai observar todas essas cenas dessa história em quadrinhos. Escreva nos balões. Escreva nos balões o que o Cascão e o Cebolinha estariam falando. Não deixe de usar a pontuação adequada no final das frases. Então, vamos junto com a professora? Nessa parte aqui, o Cebolinha está ouvindo música, andando bem despercebido. E o Cascão acabou de ver essa cena. Na outra, o Cebolinha continuou andando despercebido e o Cascão começou a ficar assustado, preocupado. Nessa cena que nós temos um balão, o Cascão nem o Cascão, desesperado, está tentando falar com o Cebolinha, mas o que será que ele está querendo dizer? Se ele está bem espantado, nós vamos usar o sinal de exclamação. No seu livro aqui atrás, tem eles, tá bom? Tem os sinais onde é usado para você lembrar. Então, o Cascão está meio desesperado atrás do Cebolinha, gritando alguma coisa. Você vai escrever alguma coisa quando você descobrir no final da história. Primeiro, nós vamos observar. O Cebolinha não está nem aí. Na próxima cena, o Cebolinha não está nem ouvindo e ele está dizendo alguma coisa importante. Ele está espantado, está preocupado. No próximo, ele continua dizendo alguma coisa. O que será? O Cascão está pensando assim. O que será que o Cebolinha quer com esse espanto todo? O que será que ele quer comigo? Não tirou o fone, não está nem escutando o que ele está querendo dizer. Está preocupado, está tentando avisar de alguma coisa. 155. O Cascão continua tentando avisar o Cebolinha de alguma coisa. Cebolinha, Cebolinha, presta atenção, me ouve. Ele tirou o fone? Não, está nem ouvindo. De repente, quando ele resolve tirar o fone, o que acontece? Loft caiu no buraco. O que o Cascão fala? Deixa para lá. Ele tentou avisar o Cebolinha aqui todo o tempo, mas o Cebolinha não escutou, não ouviu. Então, não ouviu o que seu amigo queria dizer, o que aconteceu, um acidente. Antes de considerar o trabalho concluído, verifique se o que você escreveu está de acordo com as cenas. Terminou? Leia. Use os pontos. Use letras maiúsculas no início das frases. Pessoal, memoriza. Antes de frase, comece com letra maiúscula. No começo da frase. No começo de frase, use o quê? Letra maiúscula. A Pro vai falar até todo mundo estiver acertando. E no nome dos personagens também. Cascão, Cebolinha, C maiúsculo. Troque seu livro com o colega ao lado, assim você poderá conhecer a história dele e ele a sua. Nós não vamos poder trocar, né? Porque nós não estamos em sala. Qualquer dúvida, chama a professora, tá bom? Até mais, segundo ano.